Oi maravilhosas e meus maravilhosos que assistem aqui o canal, tudo bom com vocês? Gente, vou começar mais um vídeo pra vocês, esse vídeo vai ser de faxina e organização aqui em casa. Já é quase meia-noite, gente, vou pegar aqui o relógio e vou mostrar pra vocês, ó. São 11 horas e 36 minutos, aqui no relógio do Jean, e eu vou começar a organizar minha casa, porque hoje eu não tive tempo, não deu pra fazer nada, então eu vou estar fazendo agora pra amanhecer tudo limpo e organizado, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, deixa lá, inscreve no canal. E, gente, eu vou começar pelo quarto, o quarto eu não vou caprichar muito não, porque o Thales vai já dormir, então eu pedi o bujinho pra ficar lá na cozinha enquanto eu limpo aqui, tá bom? A faxina mais caprichada vai ser na cozinha, aqui eu vou só parrer, dar um organizado e tudo mais. Agora lá no quarto, agora lá na cozinha eu quero pegar mais com capricho. Então eu espero muito que vocês gostem, gente, sem falar muito que o vídeo não fica muito grande, bora lá limpar essa casa, essas horas da noite, gente. Gente, antes de começar, deixa eu fazer só um tuzinho pra vocês, ó. A coberta da cama eu não vou trocar, tá bem? Eu só vou trocar ela amanhã, porque hoje faz dois dias que eu coloquei, então não tá sujo não. Eu vou dar uma arrumada, tá bem sujo, o chão tem muito cabelo, o espelho também tá todo manchado, não sei se vocês conseguem ver. Eu quero dar uma arrumada aqui, ó, que tá cheio de entulho, sabe? Cheio de coisas que eu ganhei, então eu botei aqui, mas eu vou dar uma organizada pra ficar tudo arrumadinho. Ali é álcool, que eu vou passar na cômoda, e aqui também no espelho, álcool com amaciante. Então é isso, gente. Bora começar, porque o pessoal tem que vir pro quarto, né? O Tales e o Jean. O Tales e o Jean. I don't want to waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go And on and on and on We'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands Through the house Till my shadow turns to sun rays And on and on Derrumadinha aqui no quarto Deixei assim porque a gente vai já dormir mesmo, né? Então precisava arrumar muito O canto de juntário também tá arrumado Aqui eu limpei Vocês já viram que eu mudei, né? A televisão Botei pra cá Ó Botei aquele suporte que Ele vai pra frente, vai pra trás, né? Ficou ali aquela marquinha ali Mas depois eu vou resolver isso aí Limpei aqui também o espelho Liguei o ventilador pra secar o chão Ó o chão como tá brilhando, gente Aquele verde já dá um brilho sensacional Porque ele tem álcool E aqui no cantinho eu dei uma organizada Ó, varrei, organizei Tirei o excesso daquela monte de bolsa, né? Ficou assim, gente Porque minha casa é pequena Então não tem aonde, né? Organizar as coisas direitinho Mas assim tá bom Tá melhor do que tava Prontão O quarto tá ótimo Os meninos vêm pra cá E agora eu vou limpar Pra cozinha E pra esse espelho também Que tá precisando Tchau, tchau! 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 Tchau. 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 Gente, acabei essa faxina barra organização aqui em casa. E eu tô com o relógio pra mostrar a hora pra vocês. São exatamente uma hora e 17 minutos. Eu acabei. O Thales ainda tá acordado. Eu mostrei pra vocês mais ou menos como é que ficou a cozinha. Lá no corredorzinho eu dei uma arrumadinha. Só que eu não queria ver pra vocês porque já tá tarde, né, gente? Então aqui só dá uma arrumadinha de leve. E o banheiro eu não vou lavar. Porque além de estar muito tarde, eu tô com a minha unha encravada. E eu não posso pegar sabão e pó nessa unha. Senão fica pior do que já tá. Então amanhã hoje em dia eu vou lavar o banheiro. Tá bom? Mas é isso, gente. A casa tá arrumadinha, como eu filmei pra vocês. O chão também tá limpinho. Eu comprei esse mope que tá super, ó. De parabéns, nota 10. Porque limpa muito bem. Dá um aspecto, assim, que lavou a casa, sabe? Então eu adorei esse mope. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado da minha faxina barra organização de madrugada. Deixa like, né, gente? Que eu poderia estar dormindo, mas não. Estou aqui faxinando a casa pra ter conteúdo pra vocês. Então deixa like, se inscreve aqui no canal que eu vou ficar bem contente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!